Em relação, eu aqui, eu vou desistir da história da inteligência artificial, porque eu estou a ser completamente ultrapassado. Certo. Ultrapassado. Não consegues acompanhar o ritmo. Não consigo, não consigo. Neste momento está a passar-se qualquer coisa. E, senhores telespectadores, para a semana, não é este episódio, o próximo episódio, poderemos já não ser nós. Ou seja, somos nós, mas somos, mas não somos. Vejam bem, na televisão espanhola, vejam esta notícia, na televisão espanhola, esta é a primeira apresentadora da televisão espanhola gerada pela inteligência artificial. Eu nem quero saber o nome dela, está ali o nome dela, é o Malvin, não sei o quê. Alba. Já está, isto é, reparem bem uma coisa, os espanhóis viram, peraí, o Channel One, os americanos vão, eu já não sei, portanto, para a semana, para o próximo programa, não sei quem é que vai estar aqui, isto é uma velocidade incrível. Os anos 80. Eu acho que já vi a Nelma a pegar num caixote e ir embora, não sei se o eixo do mal vai ter, se o Daniel Oliveira, notaste alguma diferença na barba do Daniel Oliveira, não sei. Portanto, isto está a uma velocidade absolutamente inacreditável. Mas as pessoas acham isto giro. Mas nos anos 80 já houve um apresentador virtual, que é o Max Hidrum, lembras-te? Um tipo com o cabelo assim, que apresentava uma coisa de música e não deu em nada. Não deu, pois. Ah, pois é, claro, então vocês continuem. Queremos ver as audiências deste Survivors, é um reality show. Pina mais coisas. São os botes que dão as audiências. E, para terminar, não, para terminar só uma coisa, que é uma, lanço para a mesa e vamos ficar, porquê que, irrita-me uma coisa, não é o Aperol que me irrita. Não, o Aperol, o Aperol, não me irrita. Eu gosto, eu gosto. Mas porquê que em Portugal, nós estamos em 2024, redes sociais, globalização, espaço Schengen, moeda única, União Europeia, pá, e em Portugal chega sempre tudo atrasado. O que é que chegou atrasado? O Aperol? O Aperol? O Aperol. Agora, os portugueses descobriram o Aperol. Depois descobrem sempre tudo atrasado. Vem sempre tudo atrasado. Eu acho. Porquê? Vem, vem. Vem, vem. Há sempre uma decalagem que não é natural. Eu acho que os portugueses ficam sempre... O Somersby é a mesma coisa. Tu ias aos Estados Unidos. O Somersby, às vezes, chega sempre tarde. Eu não sei se são as empresas que testam... O português é pouco recetivo. É. Não sei, mas há mais... É um mercado pequeno. Há mais exemplos. Não sei, mas não há razão nenhuma. Há sempre mais tarde. E depois, o engraçado. Por exemplo, o Self Checkout está a acabar. Há uma nova... Nos Estados Unidos está a acabar. Há uma nova rede. Há uma nova rede. 300 lojas. Já vai acabar. Acabou. O Self Checkout só vão fazer compras. Só vão fazer compras com 5 ítems. Compras pequenas. Que é o que tem lógica.